Olá, boa noite a todos. Nós vamos dar início à última sessão da sala 6 do Congresso Acadêmico Unifesp 2020, discussão de casos clínicos no ensino remoto. Eu sou Denise, sou professora da Escola Paulista de Enfermagem e eu tenho a satisfação de apresentar o doutor Fabrício Nogueira, que vai conduzir essa sessão. O doutor Fabrício, ele é médico cardiologista, ele é doutorando do programa de pós-graduação em cardiologia da Unifesp e ele é o diretor e fundador da plataforma Paciente 360. A gente tem aqui na sala também 10 alunos da Liga de Urgências Cardiovasculares da Escola Paulista de Medicina, para quem eu gostaria de dar também as boas-vindas. Antes da gente começar a nossa apresentação, gostaria de lembrar para quem está na plataforma do Congresso que vocês podem participar da nossa discussão por meio do chat, então é só deixar as dúvidas, opiniões, comentários, que aí a gente traz aqui para dentro da sala. Tá bom? Fabrício, é com você. Ok, muito obrigado professora Denise, para mim é uma satisfação, uma honra muito grande poder estar no Congresso aqui com vocês, apresentando um tema que é tão importante, que é a discussão de casos clínicos e que está presente aí em todos os cursos da área da saúde, como uma das ferramentas mais úteis e mais utilizadas aí para transmissão de conhecimento para os alunos. Então agradeço a oportunidade, agradeço esse congresso que eu já participei algumas vezes já, tanto avaliando o trabalho dos alunos, com trabalhos, então é um prazer poder estar aqui com vocês. E a proposta que nós temos aqui de trabalho para essa sala e para essa sessão é primeiro conversar um pouquinho sobre a discussão de casos clínicos, né, de onde ela veio, como que ela começou dentro da medicina e nas áreas de saúde e depois mostrar também e fazer uma sessão bastante prática, interativa com os alunos, para a gente mostrar como que isso pode ser feito no ensino remoto. Vamos começar, então. Então o tema que eu vou discutir aqui é essa questão de como discutir casos clínicos, né, nesse momento que todos estamos passando aí de distanciamento social e que nós precisamos de alguma maneira trazer o aluno e o paciente para dentro da discussão de uma maneira bastante diferente, né. Então, na verdade, o uso de casos clínicos, discussão de casos clínicos, ela sempre existiu na medicina, né. Hoje ele é bastante utilizado nas áreas de saúde e ela tem como pano de fundo o paciente, né, e o paciente sendo um exemplo dos sintomas e das características principais daquela manifestação da doença. Isso sempre aconteceu e sempre, sempre foi, o paciente sempre teve dentro do processo de ensino-aprendizagem da medicina e da área da saúde, assim como representado nessa figura de uma foto que na Idade Média, na verdade, os alunos, eles aprendiam vendo o que aquele profissional estava fazendo, né, aquela pessoa que era o curandeiro ou aquele que curava as pessoas. O que ele fazia? Então, eles aprendiam vendo as ações do então professor, né, do dito professor. Então, veja que um paciente, ele já está envolvido nesse processo há muito tempo. Em um segundo momento, quando se funda a escola de medicina em Salerno, na Itália, que é a primeira escola aí com ensino próximo àquilo que nós fazemos hoje, né, isso nós estamos falando do século X, né, então estamos falando de um bom tempo atrás. O que que acontecia? Aconteceu que o paciente, ele estava inserido no processo, porém, o professor começou a ter uma autoridade maior naquele processo. Então, os ensinos, os ensinamentos eram passados muito através de livros, os ensinamentos eram passados através de aulas e o professor sempre sendo visto como aquela pessoa que detinha todo o conhecimento e ele era muito respeitado e não existia uma troca muito grande. Assim é dito nos artigos que falam um pouco sobre a história do ensino da medicina, né. Isso pode ser muito claro, visto aqui nessa pintura, em que os alunos estão tendo uma aula de anatomia e a gente percebe que o professor, ele está com uma posição bastante, um olhar para frente, né, um olhar para cima, uma postura de conhecimento pleno e a gente olha que os alunos, eles estão com um olhar de interesse, bastante vontade de aprender, olhando sempre de baixo para cima. Então, essa é uma posição e uma maneira de ensino que perdurou aí por quase 100 anos, né. E com o esquecimento, no final do século XX, o que acontece, né? A gente tem uma nova maneira de enxergar o ensino. Então, final de 1890, início de 1900, o William Osler, que está representado nessa foto, aqui nessa posição, ele é um médico canadense que vai para a Europa fazer sua pós-graduação e quando volta, volta para o Canadá, ainda, mas é convidado para a Europa dos Estados Unidos e fundo o John Hopkins, né, a Universidade John Hopkins Hospital e traz um pensamento um pouquinho diferente daquele que a gente vinha tendo, né, de que o mestre, ele é superior, ele está acima, ele é o dono do conhecimento. Ele traz um conceito de que o mestre eficiente, ele não deve se colocar nas alturas, né, bombeando o conhecimento sob alta pressão a recipientes passivos. Na verdade, ele deve ser um estudante sênior, ansioso para auxiliar seus colegas mais jovens. Então, é uma mudança de paradigma, né, uma mudança de visão que eu deixo de ter o professor muito longe do aluno, né, é um dos primeiros passos para que isso aconteça. Ainda se tem muito a questão do professor, a aula, todos sentados, assistindo, e o William Osler mesmo traz uma outra maneira de transmitir o conhecimento, que seria com o paciente. E eu acho essa frase muito legal, que ele coloca que o método natural de ensino, ele começa com o paciente, continua com o paciente e termina com o paciente, usando livros e aulas como ferramentas para atingir esse fim. Então, percebam que há uma mudança, né, tanto na postura do professor, que ele chega mais próximo do aluno, como também a maneira como eu transmito conhecimento. Não é mais o livro dono do saber, se eu preciso aprender alguma coisa, o ideal é que eu esteja com o paciente. Eu comece com ele, continue e termine com o paciente. No entanto, já lá em 1964, né, então há muito tempo atrás, começa-se a ter algumas dificuldades, né, em utilizar o paciente sempre como um instrumento de ensino para o aluno. E aqui, já nesse paper, já de muito tempo atrás, eles colocam que o paciente nem sempre repete a mesma história para todo mundo. Então, esse é um problema, principalmente aqui, uma questão que ele estava avaliando maneiras de avaliar um aluno. Então, como é que eu vou usar um paciente se ele pode fazer várias histórias diferentes, né? Não é fácil, muitas vezes, você encontrar o paciente adequado no momento necessário. Então, eu quero transmitir um tipo de conhecimento, mas eu não tenho aquele paciente disponível naquele dia. Não é possível prever qual será a reação do paciente, né? Então, o mesmo paciente, ele pode ter reações diversas, ainda mais depois de um tempo que ele já está cansado, já foram dois, três alunos ali conversar com ele, e a reação dele pode ser bastante diferente em todos esses cenários. E aí, fica muito difícil você comparar o desempenho dos alunos, se eu tenho diferentes maneiras de resposta daquele paciente. Então, são algumas limitações que começam a aparecer no uso do paciente real no uso e no ensino da medicina. Isso também é mostrado, também, em outro paper, um pouco mais, em 1968, quatro anos seguintes. Então, mostrando que já é uma literatura antiga, não estou dizendo nada de 2000, nem 2010, nós estamos falando de 1968, né? E eles já identificavam que, nesse paper ele coloca, né? Eles tinham receio de colocar o aluno, muitas vezes, com o paciente, porque o aluno pode se sentir, às vezes, com medo, né? Se sente um pouco constrangido por não saber exatamente o que ele está fazendo, uma vez que ele está aprendendo ainda, né? Então, ele acaba se sentindo, muitas vezes, constrangido. Um outro problema é que você, quando vai fazer discussão com o aluno e você tem um paciente te aguardando, né? Isso pode ser bastante ruim para o paciente. Você, muitas vezes, não consegue fazer isso. Tem que fazer discussão em um segundo momento e pontos importantes dessa discussão você pode perder nesse momento. Um outro ponto é que, como é que você vai discutir, por exemplo, prognóstico de doenças, né? Implicações mais graves, de procedimentos mais invasivos que tenham que ser feitos na frente de um paciente, né? Bastante complexo isso, que todo mundo que trabalha em hospital universitário sabe que isso, às vezes, pode acontecer e você tem que tomar muito cuidado para que isso não atinja o paciente, que é o nosso maior objetivo de todo o cuidado médico. E, além disso, às vezes, você precisa que o aluno treine aspectos que não estão envolvidos na doença daquele paciente e ele pode, muitas vezes, simplesmente não aceitar aquilo por um motivo de que ele não entende a necessidade e ele pode, por vontade dele, não aceitar esse tipo de procedimento. De maneira que tudo isso que foi apontado, estamos falando de 1968, né? Mais de 50 anos atrás. Hoje em dia, nós temos outros desafios também, né? Então, existem situações diversas. Tem situações em que eu tenho pouco paciente para muito aluno, né? Ou muito profissional. E acaba que aquele paciente, ele fica realmente muito sobrecarregado de pessoas e a qualidade do ensino e a experiência que esses alunos vão ter é muito aquém daquelas que eles deveriam ter. Já existem outros serviços que têm muitos pacientes e que também é um problema, né? Porque aí você tem uma vazão tão grande que você tem que lidar de pacientes que você não tem tempo para parar e discutir um caso clínico de maneira adequada. Além disso, a gente tem outros problemas, né? Mais atuais, como o acesso a dados de pacientes, né? O custo de você manter, por exemplo, ambulatórios para que você possa fornecer o número de pacientes suficientes para o aluno. Tudo isso são questões que surgem. E é por isso que foi surgindo cada vez mais os pacientes padronizados, os pacientes simulados. Também algo bastante antigo já, já é utilizado já há bastante tempo. E que é uma situação em que um ator, ele é treinado a falar algumas, a ter algumas falas, ele é treinado a simular alguns sinais para que os alunos possam fazer várias e várias e várias vezes aquela mesma simulação, do mesmo jeito. Mas como também é uma pessoa, ela também cansa, ela também tem os seus problemas. Mas isso tem se utilizado muito, se usa muito nos Estados Unidos, em outros países. No Brasil também tem várias faculdades que utilizam o paciente simulado. E lá o John Hopkins, onde o William Osler começou a fazer as discussões de caso clínico, também tem lá o centro deles, em que eles fazem um programa todo de paciente simulado. que pode ser acessado. Vocês vão ver que é um programa bastante forte, bastante utilizado. Tem escolas que tem desde 25 pessoas, até 500 cadastrados para simular pacientes. Nem sempre são atores, muitas vezes são pessoas normais, que vão lá e fazem o treinamento para simular doenças. E em outros cenários são doentes mesmo, que participam do programa para que os alunos possam identificar as doenças. Então, o paciente com sopro, ele se cadastra e ele fica participando das dinâmicas com os alunos. Então, tem algumas diferenças, tem gente que coloca tudo como tudo a mesma coisa, tem alguma literatura que diferencia o paciente simulado, daquele paciente padronizado. Mas, de maneira geral, esse é o objetivo. Agora, lá de 1900 até hoje, muita coisa aconteceu. E nós não necessariamente precisaríamos usar pessoas reais para isso também. Então, nós tivemos de lá para cá muita coisa. Nós passamos pela Segunda Revolução Industrial e, com ela, um desenvolvimento grande de tecnologia, principalmente impulsionado pelas grandes guerras, em que a tecnologia foi crescendo e foi sendo inserida em cenários de simulação. Então, aí vocês têm o primeiro simulador de avião, ele está, na verdade, em cima de um barril de vinho. Então, essa foto é de 1908. Depois, esses simuladores começam a ficar um pouquinho mais próximos do que nós poderíamos pensar que é um simulador. Esses simuladores são usados bastante na época da Segunda Guerra Mundial. E aí se identifica que a simulação é uma ferramenta poderosa para que você possa treinar as pessoas sem expô-las ao risco. de ter algum problema, algum prejuízo para elas e para os outros. Acaba a Segunda Guerra Mundial e toda a parte de digitalização começa a acontecer. Então, há um grande desenvolvimento da informática. Então, com a terceira revolução industrial, as máquinas começam a entrar nas linhas de produção, elas começam a fazer parte da produção e, lógico, também parte do ensino médico. Então, nós temos aqui, nessa foto, o Osmond Lerdl, inicialmente um fabricante de bonecas e que depois começou a fazer os seus simuladores na medicina. E esses simuladores foram evoluindo, de maneira que é uma técnica muito utilizada para discussão principalmente de cenários de urgência e de emergência, e muito bem aceita pelos alunos. Por que ela é tão bem aceita pelos alunos? Porque as gerações, elas evoluíram. E com a evolução das gerações, a geração Z, que é quem está nas faculdades hoje em dia, nas faculdades de graduação, dos ensinos de saúde, de todas as outras faculdades, mas eles são pessoas que nasceram imersas na tecnologia. Então, elas querem se comunicar, elas querem ter um contato visual, eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo. A geração Z, que é quem está na faculdade hoje, aprendendo a medicina, ele não é um espectador, ele é o personagem mesmo, ele quer participar ativamente daquela dinâmica. Então, você pegar um aluno que faz parte dessa geração e utilizar, de repente, métodos para ensino muito próximos daquilo que se utilizava há 60, 70, 80 anos atrás, mais do que isso, talvez não seja o melhor caminho. Então, por isso que os métodos de ensino que inserem o aluno na construção do conhecimento, eles ganharam muito espaço na área do ensino, tanto da medicina como da educação em geral. São as metodologias ativas de ensino, em que nós temos como exemplos aí, problem-based learning, team-based learning, o próprio clinical-based learning, em que nós temos, na verdade, um problema, em que se baseia a base do estudo e serve de início para que o aluno vá pesquisar e vá atrás de todo o conteúdo que ele precisa. No team-based learning, ele tem um objetivo inicial, ele faz o seu trabalho individual, aí se faz, se reúne em grupos para apresentar os trabalhos, e, finalmente, no clinical-based learning, quando a gente tem um pouco mais de ação do professor, ele direciona muito mais do que nos outros dois tipos de metodologia. Porém, apesar de ser muito importante e serem muito utilizados, também são metodologias que já datam aí de muitos anos atrás, né? E os alunos hoje, eles vivem uma quarta revolução industrial, né? Eles estão com... Eles veem no dia a dia, eles veem o celular deles conversando com a casa, que conversa com o carro, isso em breve vai estar acontecendo de maneira fácil. Eles estão vendo, por exemplo, alguém dormir no carro, no volante, e ele não bater o carro, ele não... Acontece nada porque o carro é autônomo e o carro leva ele para casa. Ele vê que, como antes a gente tinha... Onde tem robô, não tem pessoas. Onde tem pessoas, não tem robô. Agora ele vê o robô sendo integrado ao seu próprio corpo e deixando ele muito mais forte. Assim como ele está integrado à internet e a um acesso ao conhecimento total. E aí começam os questionamentos, né? Faz sentido eu tirar toda essa tecnologia que eles têm no momento que eu vou para a sala de aula, né? Faz sentido eu colocar tudo ali numa cestinha separado ou será que não é hora de deixar isso o mais integrado possível? E lá, muito tempo atrás, o Daniel Osler já falava que a velha arte não pode se substituir. Então, ninguém vai deixar de ter um paciente para atender, para ser atendido no ambulatório. Porém, é possível incorporar nova ciência. É possível incorporar tecnologia. Então, se nós tínhamos as metodologias ativas de ensino, agora nós temos muita inovação e faz muito sentido a gente ter metodologias que somem, né? Tanto a parte ativa como as inovações que nós temos. As metodologias inovativas de ensino, que é o inovação, tecnologia com a inserção do aluno na construção do conhecimento. Então, a tecnologia, essa questão da inovação no ensino, ele pode ser inserida de várias maneiras, né? Eu posso, desde substituir, até uma coisa que eu já faço atualmente. Por exemplo, antes eu escrevia na lousa um caso clínico. Agora eu pego um PowerPoint e escrevo o caso clínico. Na verdade, eu não trouxe grandes novidades, eu não trouxe atividades diferentes. O que eu fiz foi simplesmente substituir uma lousa por um slide. Então, isso conversa muito pouco com os alunos. Eu posso ter uma inserção de tecnologia que vai melhorar e vai aumentar um pouco das minhas capacidades, porém, ela ainda é um substituto àquilo que eu já vinha fazendo. E começa a ficar mais interessante quando a tecnologia me permite que eu redesenhe as atividades que eu estava fazendo com os alunos e, num último momento, eu desenhar de um modo que, se eu pensasse antigamente, seria inconcebível pensar, fazer isso, como, por exemplo, eu ter uma interação de votação em uma sessão. É um exemplo de um uso de tecnologia que muda, aumenta muito as minhas possibilidades, de uma maneira que, se eu não tivesse isso, eu não conseguiria, provavelmente, fazer uma votação em tempo real. E isso também é incorporado aos casos clínicos. Então, nós temos, desde hoje, por exemplo, equipamentos que você compra da sua casa, vai chegar um simulador de um probe para você simular que está fazendo ultrassom em um paciente. Então, eu posso fazer essa simulação de um caso clínico e simulação da realização de um exame dentro de casa. Eu posso usar sistemas que usam ilustração, que usam avatares para poder simular situações clínicas. E eu posso ter uma evolução disso, que seria o que nós chegamos, que é o paciente 360, que eu não só tenho o caso clínico, mas ele não é mais um avatar, ele é um paciente mesmo, que tem suas queixas. Ah, eu tenho muito cansaço. Eu acho que isso não é normal, né? Então, o paciente, ela tem muito cansaço, ela acha que isso não é normal. Então, eu trago o paciente para dentro da sala de aula. Isso pode ser utilizado na sala de aula, isso pode ser utilizado em anfiteatros, em conferências, de maneira que eu eu mudo totalmente da maneira como eu estava fazendo aquela atividade. Então, eu trago agora para a simulação, para a minha apresentação, eu trago o paciente em si, com uma resposta muito boa dos alunos, né? Então, a gente fez um teste piloto em algumas faculdades e a aprovação é muito alta. Não só a aprovação, mas também o desempenho dos alunos do ponto de vista cognitivo, também é um trabalho piloto, mostrando uma melhora muito importante na nota dos alunos. Então, o que faz sentido hoje para a geração Z? Alguma coisa que tenha participação ativa, que envolva tecnologia, construção de conhecimento, que ofereça uma experiência, que tenha contato com pessoas, que lhes dê desafios, que precisa de feedback e reconhecimento do sucesso daquilo que ele fez. Então, se nós já tínhamos bastante desafios, agora nós recebemos mais um grande desafio, que foi, nesse momento, a gente ter que reproduzir isso que a gente vinha fazendo, porém, à distância, no ensino remoto. O que pode ser feito com várias ferramentas que já existem há muito tempo. Então, pode ser feito, por exemplo, através de e-mail, que eu posso enviar um caso clínico, pedir para os alunos lerem, estudarem aquele caso clínico e devolverem uma resolução. Eu posso subir essas discussões em ambientes como o Moodle. Eu posso utilizar blogs para fazer a discussão, para apresentar os casos clínicos. Eu posso utilizar redes sociais, em que eu tenho aqueles stories. Quem nunca se deparou com stories perguntando se você faria ou não faria tal coisa, que diagnóstico é aquele. Todo mundo que é da área de saúde, com certeza, se depara com esses stories. A gente se deparou com uma série de ferramentas que podem nos ajudar. Então, por exemplo, as ferramentas do Google, tanto o Classroom como o Google Meet, que permitem uma interação em tempo real, permitem a colaboração em documentos. Uma ferramenta que eu gosto bastante de utilizar é o Zoom, em que a gente tem salas simultâneas em que eu separo os alunos para discussão. assim como ferramentas de engajamento, como enquetes, como Kahoot, que a gente pode utilizar, Sócrates. Mas nada disso me traz a experiência que eu tenho com o paciente. são ferramentas que me conectam com o aluno, mas ela não traz o paciente, aquele paciente simulado que a gente estava falando, ele não vem. E vem já, antes de coronavírus e qualquer situação de distanciamento social maior, já um conceito que foi definido em uma convenção em 2016 de simulação da telesimulação, que seria esse processo do qual você tem recursos de telecomunicação e você faz a simulação online, seja de modo assíncrono, seja de modo síncrono, porém, a telesimulação já vem sendo discutida há pelo menos quatro anos. E agora, com o distanciamento social, sem dúvida, ela ganha mais força. Consiste nada mais do que eu, enquanto professor, eu faço a discussão, eu faço o controle do meu simulador, enquanto o aluno ele faz a interação com o professor, seja ela online, seja ela feita no segundo momento. A telesimulação também pode ser feita, por exemplo, em que eu tenho uma sala com manequim e um grupo fazendo uma dinâmica e o aluno fica assistindo da sua casa e ele pode fazer as suas inserções quando ele achar necessário. Então, esse é um conceito novo, né, frente a tudo aquilo que a gente mostrou. mas que permite que a gente tenha uma espécie de máquina do tempo aqui, teletransporte, em que eu tenho, por exemplo, a paciente que a gente mostrou ali no começo e eu vou atender junto com os alunos dessa paciente. Depois que eu tenho a paciente, eu me teletransporto ali para assistir o ecocardiograma sendo realizado nessa paciente e uma máquina do tempo que eu vejo como essa paciente evoluiu depois da consulta e depois dos procedimentos. Tudo isso sendo monitorado pelos professores em que ele sabe quem começou e quem não começou a nota de cada aluno e também sabe exatamente qual tipo de problema eles estão tendo, onde é que eles estão errando mais para que aquilo seja corrigido e a comunicação com o aluno seja mais assertiva. Então acredito que essa é a maneira como a gente consegue substituir ao invés de ter só uma substituição do que a gente já fazia a gente realmente é levar para um outro nível e redefinir totalmente a maneira como a gente consegue fazer a discussão de casos clínicos seja no ensino remoto seja no presencial. Lógico que esse é um trabalho muito grande de uma equipe enorme então é um projeto que começamos eu e mais dois colegas dois colegas médicos o doutor Manuel Canezinho o doutor Rodrigo Gonçalves e estamos aí batalhando para cada vez mais a gente poder trazer ferramentas que tornem o ensino mais próximo daquilo que a geração atual precisa. Então essa é a primeira parte que eu gostaria de compartilhar com vocês e vou preparar aqui para a gente começar a fazer então a simulação nós temos dez alunos da liga de cardiologia para a gente fazer uma dinâmica e mostrar como essa telesimulação ela pode acontecer no ambiente remoto. Fabrício enquanto você está aí preparando o Alisson lá no chat tem uma pergunta se na telemedicina em cardiologia existe algum mecanismo que o médico possa fazer a ausculta ou algo que permita fazer um eletrocardiograma? Sim existe o eletrocardiograma já há bastante tempo existe essa possibilidade de você utilizar existem dispositivos que são muito fáceis de você fazer o eletro até na escola polícia a gente utilizava isso há um tempo atrás estou falando de 10 15 anos atrás imagina que você pode colocar uma luva no braço a luva vai até aqui no ombro você coloca essa luva sobre o seu tórax e ali já faz as derivações de V1 V2 V3 V4 V5 V6 isso é transmitido por um sinal de celular e isso cai em uma central remota de laudes então isso é totalmente possível existe um grupo muito grande em Minas Gerais que trabalha com isso a escola também é muito forte nisso tem um grupo que trabalha bastante nisso e isso é totalmente possível em relação ao ausculta eu não conheço nenhum sistema que você possa utilizar para fazer a ausculta me foi apresentado um vídeo que eu também não sei a veracidade dele mas que você tinha um sistema em que ele poderia transmitir por exemplo imagens da cavidade oral imagens de frequência cardíaca mas ao ausculta eu não me lembro mas eu acho que isso é questão de tempo eu sempre pensei na telemedicina que se você tem uma cabine que você pode entrar ali e tem um esteto que você coloca aqui no precórdio e alguém vai te orientando onde você deve colocar e isso provavelmente vai acontecer em algum momento bom então nós vamos começar então podemos começar Denise podemos sim bom então nós temos aqui um grupo de de alunos e a proposta nossa é fazer uma discussão de um caso clínico fazendo essa simulação essa telesimulação e fazer discussão de um caso clínico de maneira remota tá então inicialmente eu vou apresentar o caso a vocês esse paciente ele veio aqui no consultório ele pediu pra pra marcar ele pediu pra encaixar aqui porque ele tava não tava passando bem ele é o paciente Paulo ele tem 18 anos tem 76 quilos 1 metro e 80 ele é estudante e o motivo dele vir aqui no consultório é que ele tem uma queixa de dor torácica e de espinéia não tem nenhum antecedente específico ele também não trouxe nenhum exame nada no prontuário dele que seja relevante então eu vou começar e vou perguntar pra ele o que aconteceu Paulo tem problema não e agora eu abro pros alunos vocês tem alguma pergunta pro Paulo querem saber alguma coisa dele Boa noite Paulo sou estudante de medicina me conta essa sua dor começou quando? Paulo essa dor como que é essa dor e quando que ela começou? ele falou que começou hoje essa dor doutora abrício só um minuto a gente não tá vendo a imagem do teu vídeo com o paciente ah deixa eu ver perdão já vou compartilhar agora sim agora sim então esse aqui é o Paulo pessoal então vamos voltar aqui então o Paulo tem 18 anos né ele é estudante e veio com uma queixa de dor torácica e de espinéia então a gente já perguntou o que aconteceu ele começou com dor torácica e o que você estava fazendo quando essa dor começou Paulo? nada demais eu tinha acabado de tomar banho eu estava trocando de roupa Paulo essa dor como que ela é? é uma dor mais em aperto em pontada? parece uma pontada aqui no lado direito quando eu puxo o ar mais fundo parece que dói mais e essa dor irradia Paulo? para algum lugar? não qual que é a intensidade da dor? ele queixou muita dor doutora principalmente quando ele tem algumas coisas que ele faz que piora assim junto com essa dor você sente alguma outra coisa Paulo? sim ele sente falta de ar junto com essa dor já tinha sentido essa falta de ar antes Paulo? não e você sente essa falta de ar mais e essa dor em quais momentos? piora quando eu puxo o ar parece que está entrando alguma coisa no meu peito não essa falta de ar e a dor elas pioram com esforço? não Paulo você apresentou febre algum sintoma nos últimos dias? ficou gripado? tem febre? tem gripe Paulo? não tenho nem nos últimos dias nas últimas semanas? não tem alguma coisa que faz essa dor melhorar? ele só queixou que ela piora quando respira mas não tem nada que melhora a dor doutora ela não piora quando tem e essa dor é constante? sim essa dor fica só no meio do peito parece uma pontada aqui no lado direito quando eu puxo o ar mais fundo parece que dói mais então alguém poderia resumir para a gente o que aconteceu com Paulo até aqui essa história do Paulo Natália você poderia resumir para a gente a história do Paulo por favor sim eu posso resumir sim o Paulo começou com uma dor torácica sem irradiação de forte intensidade em característica de pontada na parte direita do tórax no tórax direito e ele diz que piora quando inspira muito bom então acho que a doença está bem caracterizada a queixa dele na verdade está bem caracterizada mas a gente poderia perguntar outras coisas para o Paulo para saber se ele tem alguma coisa que pode aumentar o risco de uma ou outra doença que a gente poderia perguntar para ele não não tenho não tem algum alguém na família que já teve algum problema cardíaco a minha avó tem hipertensão acho que é só seus pais não tem nada são saudáveis não Paulo você fuma ou bebe não não fumo não de vez em quando eu tomo uma cervejinha toma algum medicamento não 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 uso nenhum remédio droga você usa também não não você não usa nenhum remédio para nada nem quando eu senti dor não ele tomou uma dipirona só hoje porque estava doendo ele achou melhor tomar uma dipirona para ver se melhorar mas não teve resposta a gente poderia aqui resumir o que está acontecendo com o Paulo então Paulo tem 18 anos certo e a queixa dele é uma dor torácica e dispineia e dispineia ok quais hipóteses diagnósticas vocês levantariam para o Paulo o pneumotórax espontâneo então pneumotórax pericardite pericardite o que que falaria a favor de pneumotórax espontâneo o que que fala falaria a favor o indivíduo jovem alto magro é dor súbita ok pericardite ok então pneumotórax é uma possibilidade pericardite o que que fala a favor de pericardite ele pode ter se exposto a algum algum vírus sem ter sido sintomático e o vírus provocou essa essa inflamação ok além disso a característica da dor ele fala que a dor piora quando ele respira é uma dor ventilatória dependente é um paciente jovem por mais que ele disse que não teve nenhum quadro infeccioso recente nada disso mas acho que sem dúvida é uma hipótese diagnóstico que a gente tem que considerar o que mais poderia ser ansiedade acho que sim já viu alguém com ansiedade sentindo dor no peito sim então com certeza transtorno de ansiedade pode ser alguma coisa que fala contra transtorno de ansiedade talvez muito agudo né ele estava bem hoje de repente ele com uma dor muito forte então geralmente a gente poderia pensar nisso uma pessoa que já é mais ansiosa uma pessoa que tem um quadro mais de de repente de estimia um paciente né ele não pelo menos é uma coisa bem aguda que ele fala pra gente mas sem dúvida é uma coisa que a gente tem que considerar professor a gente podia pensar em dor muscular claro com certeza a gente podia ver se ele faz alguma atividade física né porque pra ele ter uma dor muscular sei lá ele pode ter feito algum esforço maior e tudo vamos ver com ele aqui Paulo você faz alguma atividade física faço sim eu ando de bike e skate bike skate tá mas você teve algum trauma alguma pancada bateu o peito não nunca bati ok ok continua sendo uma possibilidade né o que mais pelo fato de ele não ter febre e não ter piora com esforço mas ter uma dor a respiração podia ser né dor muscular podia sim com certeza embolia pulmonar talvez mas não diria pela ventiladora dependente mas por ser súbito espinéia excelente excelente muito bom então esse é um diagnóstico que a gente não pode deixar de pensar né de considerar em pacientes com espinéia súbita dor torácica súbita né então é um diagnóstico muito importante que a gente tem que sempre considerar nesse paciente muito bom o que é importante agora a gente com essas hipóteses aqui que levantadas na anamnese a gente vá para o exame físico e vá procurar alguma coisa que sugira alguma dessas diagnósticas aqui né então para pneumotórax espontâneo a gente pode escutar o pulmão ver a responsabilidade do tórax avaliar se tem algum enfisema subcutâneo ver se tem aqui ele não parece ele está montado espineico sim para ter um hipertensivo mas desígio de traqueia poderia ter para pericardite procurar ali um atrito pericárdico certo ver se ele se a gente consegue escutar um atrito pericárdico para ansiedade a princípio o exame físico é para estar normal dor muscular então a palpação né a gente tentar ver se a palpação ele apresenta algum sintoma e para trombos pulmonares procurar sinais né nos membros inferiores de trombose alguma coisa nesse sentido vamos para o exame físico então do Paulo senhor você pensaria numa fratura espontânea também de costela algo assim porque dói para inspirar não não sei se ele tiver algum problema é um paciente muito jovem né para a gente pensar nisso né eu acho que sem trauma sem nada é muito pouco provável perfeito tá bom então nós estamos com o Paulo agora aqui na sala de exames e eu já percebo que ele está um pouco taquipneico vocês não acham eu acho que a frequência respiratória dele ah desculpa vocês não estão vendo perdão então vamos com o Paulo o que vocês acham da frequência respiratória dele ele está um pouco taquipneico certo o que vocês querem saber então do exame físico do Paulo os sinais vitais dele ok frequência cardíaca respiratória ele está com uma frequência cardíaca agora de 96 a pressão arterial a gente vai aferir 108 por 64 a frequência respiratória dele está em 26 e a saturação de oxigênio em 92 temperatura dele temperatura está 36 e meio freio em tutórico vocal vamos para o pulmão então segmento torácico vamos para o segmento torácico para a gente fazer primeiro vamos ver a inspeção pulmonar torácica na verdade então no princípio nada que chame a atenção e ele tem um frame de torácico vocal diminuído à direita morreu o pulmão e a percursão está hipertimplânico à direita vamos escutar então vamos O que vocês acham dessa ausculta pulmonar? O murmúrio vesicular está um pouco diminuído à direita e ele está com um pouco de creputação fina também. Perfeito. Chama mais atenção mesmo realmente essa diminuição ali, né, do murmúrio à direita. Como a gente pensou em pericardite, vamos ouvir o coração dele, né? A gente está procurando atrito, certo? Para pensar em pericardite, a gente tem que estar procurando atrito. O que vocês acharam da ausculta cardíaca dele? As bulhas estavam rítmicas? Estavam normofonéticas? Sim. Nós temos algum sopro? Não. Não tem sopro. Muito bom. E aí, vamos voltar nas nossas hipóteses de diagnóstico. Nós tínhamos lá, pneumotórax espontânea, continua sendo uma hipótese, a gente está mais perto dela ou mais longe dela? Mais perto. Pode ser. Então aqui a gente vai colocar um maisinho. Mais perto. Pericardite. Menos, né? Porque não tem atriz pericárdica, não tem abafamento de bulha, pensando num derrame, de repente, pericárdico. Transtorno de ansiedade. Daria diminuição de murmura à direita? Hipertimpanismo à direita? Não. Não. Acho que menos provável. Dor muscular. A gente palpou e ele não queixou dor aqui naquela região, na palpação. Então, também. E não tinha nenhum edema de membro inferior. E o trombomodismo monar daria uma hipertimpanismo, uma percussão? Não. Realmente não. Então, o que é importante é o seguinte, antes de pedir qualquer exame, pessoal, a gente tem que fazer uma história bem feita, construir algumas possibilidades diagnósticas e aí ir para o exame físico já tentando direcionar isso. Para que a sua investigação complementar ela seja bem assertiva em cima daquilo que você ainda está com dúvida, né? Então, pensando aqui que nós temos pericardite ainda com uma ponta de dúvida e com o pneumotórax com uma causa bem provável, o que a gente poderia fazer para investigar o quadro clínico do Paulo? Raio-x Raio-x de tórax. Eletro e raio-x de tórax. Muito bom. Eu vou fazer um eletrocardiograma. O aparelho está aqui perto, a gente já faz o elétrico mais rapidinho, tá bom? E aqui no eletrocardiograma, vocês são alunos do terceiro ano, certo? Então, eu vou mostrar aqui os achados para vocês. Então, no eletrocardiograma, a gente tem esse registro da atividade elétrica do coração em um papel. Então, eu tenho uma linha de tempo que está ocorrendo aqui. E eu tenho os eventos cardíacos. Eu tenho a contração, a despolarização do átrio, a despolarização do ventrículo e a repolarização. Quando eu tenho pericardite, o que eu esperaria numa pericardite? Esperaria que essa partinha aqui estivesse para cima, tivesse um supra de ST. É uma alteração que ele não tem. Poderia ter infra de PR, que é quando esse segmento está abaixo da linha de base, que ele também não tem. Então, um achado que a gente frequentemente vê no TEP, no trombomorismo pulmonar, é a taquicardia sinusal, que ele também não tem. Então, acho que pericardite realmente é um diagnóstico que é menos provável. E o raio de tórax, que vocês solicitaram. No raio de tórax, a gente vê a coluna, a gente vê a área cardíaca de tamanho normal. Porém, a gente consegue observar que no pulmão direito, que é onde a gente achou as alterações de exame físico, ele tem aqui uma área que não tem parênquima pulmonar. Uma área grande aqui que não tem nenhum parênquima pulmonar. O pulmão está pequenininho aqui. E tudo isso aqui é um acúmulo de área entre as pleuras, que pode acontecer de forma espontânea, pode acontecer por iatrogenia, pode acontecer em procedimentos que são realizados, pode acontecer por sequelas de infecções pulmonares prévias, como tuberculose, pacientes com enfisema. Esses pacientes todos podem fazer pneumotórix. E é o caso aqui que acabou acontecendo com o Paulo. Então, o diagnóstico do Paulo realmente aqui é de um pneumotórix. Só uma perguntinha. Esse ponto mais escuro que está perto da trama vascular esquerda, que que isso pode ser? Aqui? É. Na verdade, isso aqui não pode dizer que isso é uma continuidade do pneumotórix aqui. É um achado inespecífico. Acho que não teria nenhum achado específico aqui. Tá, obrigada. Tá. Então, no raio-x a gente encontrou retração. O que a gente tem que olhar aqui é o que está bem claro aqui. Nós temos, então, que tratar esse pneumotórix, certo? E, para esses pacientes com pneumotórix desse tamanho, quando o pneumotórix é laminar, ele é muito pequenininho, você pode até observar isso, mas no caso como esse, Paulo, não tem jeito. Você vai ter que ir lá para o hospital para fazer um procedimento para fazer a drenagem do tórax. Então, tem que encaminhar você lá para o hospital. Ok? Nossa, mas eu vou ter que operar o pulmão? Eu estou correndo risco? Por que isso aconteceu? Então, aqui tem um vídeo que ele vai mostrar, né? Esse é um vídeo que é da literatura, é publicado no New England, em que a gente está demonstrando o que vai ser feito com o Paulo para fazer a drenagem do pneumotórix. então é feito primeiro uma analgesia, aí está sendo feita uma punção, a gente já vê que tem um pouco de derrame pleural também, é feita uma incisão e é divulsionado com a pinça do tecido muscular, subcutâneo, até que você atinja a cavidade pleural. uma vez que foi atingido é colocado um dreno e esse dreno ele vai ser utilizado para tirar todo esse ar que está aprisionado no pulmão do Paulo. O Paulo foi para o hospital, ele fez o procedimento e ele voltou aqui para a gente de novo. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Voltei! Olha, ainda bem que você me mandou ir para o pronto-socorro naquele dia, viu? Você me salvou. Eu fiz um raio-x no hospital e trouxe aqui. E foi tudo bem lá no hospital? Como é que foi lá, Paulo? Ah, eu fiquei meio assustado com tudo o que aconteceu, mas agora eu estou bem. E está sentindo bem agora? Ah, estou bem, mas eu achei bem ruim ficar com aquele dreno, foram três dias, doeu muito. Está tendo falta de ar ainda? Voltou a ter isso? Não? Não, está tudo bem. Só espero não ter isso de novo, né? Até agora está tudo bem. Ok. Vamos ouvir o pulmão do Paulo para ver como é que está? vamos ouvir o pulmão Vocês acham que está igual? Melhorou? Agora parece que o murmúrio está simétrico, né? Bilateral. Então, é importante a gente sempre lembrar como o diagnóstico diferencial de dor torácica em pacientes jovens, tanto o pericardite como o tromembrismo pulmonar. O mais comum de tudo, né? Quando tem dor torácica é ósseo muscular mesmo, como vocês falaram. Mas o exame físico ele é muito importante para ajudar a gente a diferenciar todas essas condições. E é por isso que é importante que a gente faça uma anamnese bem feita, levante algumas possibilidades e que o exame físico ele já sirva para que você possa chegar num... limitar aquelas opções todas que vocês estavam tendo. O Paulo foi bem, ele ficou bem, não teve nenhuma complicação. Ele, por ter tido já uma vez, ele tem um risco grande de ter novamente, né? O pneumotóris, por mais que seja pneumotóris espontâneo. Mas ele não não teve novamente. E nós estamos aqui com a nossa próxima paciente que acabou de chegar e ela está aguardando a gente já no consultório. Essa paciente, pessoal, é a Marta, ela tem 65 anos, ela é mulher, obviamente, tem 54 quilos, 1,60m, e ela está tendo despinéia aos pequenos esforços. Ela não tem no prontuário nenhum machado prévio, não tem nada para a gente avaliar. E vamos conversar, então, com a senhora Marta. Como que a gente pode te ajudar, senhora Marta? Ah, eu tenho muito cansaço. Eu acho que isso não é normal, né? Quando começou esse cansaço? Ah, eu acho que uns três meses. e ele foi aumentando? Desculpa. Ele começou um pouquinho, aí foi aumentando conforme a senhora fazia as atividades diárias? Sim. Senhora Marta, esse cansaço é uma falta diária mesmo? Não é bem falta diária, é mais um cansaço mesmo. às vezes o paciente traz uma dificuldade para a gente, a gente pergunta e ela falou que é um cansaço mesmo, então a comunicação às vezes tem que ser bem assertiva, e essa é uma dificuldade que a gente encontra todo dia na clínica. Então, você acabou de fazer uma pergunta e o paciente às vezes não entende aquilo que você perguntou e ele reforça naquilo, mas ela diz que é um cansaço, não é bem uma falta diária. Então, a senhora está sentindo cansaço há três meses, é isso? Ah, eu acho que uns três meses. A senhora consegue dormir bem à noite? Não. A senhora precisa levantar, a hora que a senhora deita, a senhora tem que levantar por causa desse cansaço que a senhora falou, ou a senhora consegue dormir por um tempo e acorda com esse cansaço, por causa desse cansaço? Ela diz que ela mais acorda com o cansaço, ela deita, fica um pouquinho lá e tem que acordar, tem que levantar porque não consegue ficar deitada. E tem que dormir com vários travesseiros para conseguir dormir, ou não? Tem. Sim, a senhora tem sentido mais algum outro sintoma, tem sentido uma tontura, algum outro sintoma junto com esse cansaço? Não, nunca senti. A senhora percebeu se as pernas estão inchadas, tem notado isso? Sim. Sim, ela acha que está com a perna mais inchada do que o normal. E a senhora percebe que esse inchaço dura o dia inteiro, ou ele vai aumentando durante o dia? A senhora já acorda com ele ou é mais à noite? Ela diz que ele começa pouco e no final do dia a perna é enorme. E há quanto tempo que a senhora tem percebido esse inchaço? Nesse mesmo período, nesse mesmo tempo. Três meses, né, que ela falou. A senhora nunca apresentou um episódio similar antes, né? não. A senhora tem algum problema de saúde prévio já? Doença não, mas eu tenho um sopro no coração. A senhora sabe onde que é esse sopro? É no coração, ela falou. A senhora tomou algum remédio? A senhora toma algum medicamento, senhora Marcos? De uso contínuo, não. Toma algum medicamento só de vez em quando? Sim. Qual? Ela disse que ela toma de vez em quando o remédio para fazer xixi que a vizinha dela passou e falou que era bom para desinchar, então de vez em quando ela toma, mas ela não estava tomando. Quem passou foi a vizinha, né? Mas já fez alguma avaliação com o cardio para saber se tinha pressão alta, alguma coisa assim? Ah, faz tempo que ela não procura um cardio, viu? A senhora fuma ou bebe? A senhora fuma? A senhora Marta? Não, não fumo. Bebida de álcool? Não. Faz atividade crítica essa não, eu até queria, mas eu sinto um cansaço. A senhora já ficou internada por algum motivo? Ela ficou internada por um apendicite, quando ela era jovem, né? E só, nunca precisou ficar internada não. tem algum histórico de doença na família? Seu pai, sua mãe, algum irmão, talvez? Ela disse que o pai tinha pressão alta, tinha pressão alta e faleceu por um infarto. Com quantos anos que o pai faleceu? Ele tinha 55. E a sua mãe, senhora Marta, ela é viva? Sim. Ela não tem nenhuma doença significativa, não. Vamos lá, baseado no que a gente conversou aqui, olha, vamos falar então um pouco sobre a senhora Marta. Qual que é a idade da senhora Marta? 65. 65. 65 anos e ela está com queixa de espinéia, certo? Ou cansado. isso é bastante complexo, né? E isso traz uma dificuldade para a gente às vezes, porque a gente quer que o paciente fale exatamente aquilo que está no livro, né? É que ele escreva o quadro clínico perfeito para que você possa fazer diagnóstico. Isso é a minoria das vezes que isso acontece, né? Então o cansaço pode significar muitas coisas, né? Pode ser uma fraqueza muscular, pode significar uma sonolência, pode significar realmente uma falta de ar, de ela ficar ofegante e tudo mais. Então o cansaço é um pouco complexo e por isso que vocês fizeram muito bem de tentar delinear melhor esse cansaço, né? E como que vocês fizeram isso, né? Ah, tem ortopneia, não tem, né? Tem dispneia paroxística noturna, tem edema de meia inferior, são todas coisas que vão ajudar bastante vocês no diagnóstico diferencial. Poderia resumir para a gente então o caso da senhora Marta até aqui. Então é uma mulher de 65 anos com cansaço ou dispneia há três meses, né? É, há três meses. As pequenas esforças e com edema de membro inferior. O que que uma mulher, por exemplo, idosa poderia ter de doença ou de características que a gente tem sempre que investigar quando ela tem cansaço? Então tem que pensar na doença isquêmica, que ela é a mais frequente, a mais comum, a principal causa de óbito aí, no mundo. Então tem sempre que tá no nosso radar isso, né? Então a pergunta de se tem doutorácea quando faz algum esforço, ela tem um antecedente do pai que teve um infarto. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, por mais que ela não seja diabética, nem hipertensa, ou pelo menos que ela não saiba que seja, é importante levar tudo isso em consideração, certo? Poderia ser alguma valvopatia também? Tipo estenose mitral? Poderia, né? Ela falou que tinha sopro, né? Ela falou que tinha um sopro no coração, né? Então um sopro no coração em um paciente com 65 anos pode ser várias coisas, pode ser estenose mitral uma delas, certo? O que mais que poderia ser? Poderia ser insuficiência cardíaca? Sim, insuficiência cardíaca, né? Então como uma causa desses sintomas de cansaço, sim, insuficiência cardíaca, sim. Mas pensando nas valvas, assim, quais são as valvopatias mais comuns? Que é estenose aórtica. Estenose aórtica. Estenose aórtica, acho que a gente tem que pensar, ainda mais que ela disse que tem esse sopro aí no coração. Quais sintomas que a estenose aórtica poderia trazer para essa paciente? síncope também, né? A senhora tem desmaio, senhora Marta? Não tem. Tem dor no peito? Não tem. Então os principais sintomas, né, da estenose aórtica, né? Então angina, síncope, né? Então a gente tem que sempre ir de espinéia, né? Então tem que sempre considerar a estenose aórtica como uma possibilidade, sim. O que mais? insuficiência mitral, né? Poderia ser também uma repercussão, então a estenose mitral, insuficiência mitral, estenose aórtica, mesmo insuficiência aórtica, tudo isso poderia dar sopro no coração, além de doenças congênitas e tudo mais. Então vamos pensar aqui nas hipóteses diagnósticas, então, para a senhora Marta. Então nós teríamos, então, estenose aórtica, certo? Estenose mitral, o que mais? Insuficiência cardíaca, que a doutora falou. O que mais que a gente poderia pensar? Insuficiência mitral. Insuficiência mitral, esse caso que ela diz, que ela acorda com cansaço à noite e me traz a ideia de edema pulmonar por causa da insuficiência cardíaca. Então vou colocar um edema pulmonar aqui, mas já pensando linkado aqui na insuficiência cardíaca, certo? A gente está muito no coração aqui, tudo bem. Estenose aórtica, ela tem sopro, estenose mitral, insuficiência cardíaca, insuficiência mitral, ok. Mas o que mais? Quais outros diagnósticos diferenciados a gente poderia pensar num caso como a senhora Marta? Professor, poderia ser doença renal com edema? Sim, com certeza, né? Então, uma insuficiência renal, doença renal crônica poderia ser característica. O problema é que, assim, os principais casos de insuficiência renal seria um paciente com uma hipertensão severa de longa data e uma coisa que parece que ela não tem, né? Ou nefepatia diabética, que ela também não tem diabetes. Então, não tem nada assim que chame a atenção, mas poderia ser, lógico. Poderia ser alguma coisa no pulmão? Isso, então vamos para a parte pulmonar. O que no pulmão poderia dar esses sintomas da senhora Marta? Pneumonia? Pneumonia. Porém, ela não tinha febre, Pelo menos não relatou para a gente. Parece que pneumonia é uma hipótese. O que mais? DPOC? DPOC? Apesar que ela não fuma, né? Ela não fuma, então, bem pouco provável, né? Uma fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar. Pode ser uma fibrose idiopática, né? Se ela não tiver nada que tenha desencadeado. O que mais? Poderia pensar em tumor também? Tumor aonde? E um câncer de pulmão, por exemplo? Poderia. Porém, ela teria mais sintomas constitucionais, né? De perda de peso. Alguma história que pudesse sugerir se tivesse uma compressão, alguma coisa, um exemplo de face, alguma coisa assim. Acho menos provável, né? O principal fatores de risco para câncer, que é o tabagismo, ela não tem. E ela tem um soco no coração. Poderia ser doença reumática? Alguma doença reumatológica? Uma doença reumatológica? Uma valvopatia reumática ou uma doença reumatológica? Uma artrite, você diz. Uma artrite, uma febre reumática que evoluiu com problema valvártir, é isso? Isso. Então... Febre reumática, né? O que acontece com febre reumática? Quem tem febre reumática? Quem tem muita infecção de garganta, né? E quem tem infecção de garganta de repetição, muitas vezes maltratada, né? A senhora tinha muita infecção de garganta, a senhora Marta, quando criança? Ah, eu tinha, mas nunca tratava, porque lá onde eu morava, não tinha um médico direito. Entendi. Tromboembolismo pulmonar. A gente pode pensar em âmbito portal, assim, uma hepatopatia? Só voltando aqui no tromboembolismo pulmonar, seria um pouco, uma coisa um pouco mais aguda, né? Ela está três meses, pode ser um TEP crônico, pode ser, mas frente a tudo que ela falou pra gente, acho que isso é o menos provável. E alguma hepatopatia? É bem avançada, né? Para dar espinéia já, mas... teria que ter um baita de um edema, né? Ela não acordaria tão tranquila assim, é um edema que já acordaria de manhã com a perna inchada, todo aquele edema duro mesmo, então acho que também menos provável. Então vamos para o exame físico da senhora Marta, para a gente tentar limitar um pouco esses diagnósticos todos que a gente está conversando aqui. Vamos aferir a pressão arterial dela. 132 por 74 de pressão arterial. Ela tem uma frequência cardíaca de 84. E uma frequência expiratória de 14. Ok? Vamos ouvir o coração para a gente tentar entender esse sopro. A gente falou em estenose aórtica, em que a gente vai procurar um sopro nessa região do foco aórtico, um sopro sistólico, né? Então, um sopro bem mais proagudo e um som bem audível. Para a insuficiência mitral, a gente vai procurar um sopro na região do foco mitral, em que a gente também vai ter um sopro que seria sistólico e um sopro bastante agudo e bem fácil de ouvir. Para a estenose mitral, a gente pensaria em um sopro que seria chamado de um ruflar diastólico, né? Então, é muito mais um barulho mais grave, né? E ocupando toda ali a diástole. Tricúspio, a gente não falou nada porque não sugeriu para a gente. E se fosse uma insuficiência aórtica, seria um sopro também diastólico ali. Então, vamos escutar a senhora Marta. Foco aórtico, não escutei nada que chame a atenção. Foco tricúspio e vamos ver o mitral. Vocês perceberam que no foco mitral ela tem esse som grave, né? Que ocupando toda a diástole que é um ruflar diastólico. Então, quando a válvula abre, ela está fechada, ela está estenosada. Então, o fluxo tem dificuldade de passar naquela válvula. Isso aí faz um turbilionamento ali no sangue e você escuta esse barulho. Então, esse é o escuta que a gente tem de pacientes que têm estenose mitral. Então, o exame físico foi muito importante para a gente avaliar esse sopro. E o pulmonar vai ser importante para saber se ela está com gesto ou não, certo? Se ela tem alguma repercussão disso no pulmão. Então, vamos ouvir o pulmão. O que vocês acharam do pulmão dela? Estetores em base. Então, está criptando nas bases. Então, ela está congesta, né? Então, essa estenose mitral provavelmente está trazendo uma repercussão para ela. Ou seja, a válvula não abre, a pressão dentro do átrio aumenta muito e esse sangue que chega no átrio não consegue ir para o ventrículo e faz congestão pulmonar, né? Então, vamos ver a perninha dela como é que está. Então, ela tem um edema discreto, uma cruz em quatro. Professor. Pois não. Ela tem estase jugular? Ela tem estase jugular também. Está bom no exame físico? Ela tem sinais de cianose? A perfusão capilar dela está? A perfusão está boa. A perfusão está boa. Então, a gente vai investigar, né? Então, a investigação clínica agora é o principal diagnóstico nosso. Então, olha a importância de você fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito para você fazer agora uma investigação diagnóstica bem assertiva, né? Ela precisa de tomografia de tórax? Provavelmente não, né? Ela precisa a gente entender se ela tem realmente essa estenose mitral e qual a repercussão dela, né? Então, eu vou pedir um eletrocardiograma para ela. O eletrocardiograma, ele tem um sinal aqui, olha, que essa ondinha aqui, P, que é onde tem o átrio que está sendo ativado, ela está muito grande. Quando tem isso, eu tenho um aumento do átrio esquerdo. Imagina que a válvula mitral está fechada, sangue não consegue escoar, ele fica preso e esse átrio começa a aumentar. Ela tem um outro sinal, que é quando tem essa onda aqui muito proeminente, onda R nas derivações direitas, isso é um sinal de hipertensão pulmonar. Possivelmente, ela tem uma estenose mitral, esse é um outro sinal aqui de o átrio esquerdo aumentado, com repercussão e com hipertensão pulmonar. bem condizente, o elétrico com o que a gente está imaginando do quadro clínico que ela apresentou para a gente. E nós temos... Eu ia perguntar se ela tem dor articular no caso de febre reumática? Deixa eu perguntar para ela aqui. A senhora tem dor na articulação? Tem, tem. Ela tem. Então, o ecocardiograma é um exame que vai ajudar a gente a sentar em fazer esse exame do paciente. Ela tem a estenose mitral. A senhora Marta? E eu vou te mostrar as imagens. As imagens aqui da senhora Marta. Aqui, pessoal, esse aqui é o exame de um ecocardiograma, a imagem de um ecocardiograma. Aqui é o átrio esquerdo. Então, aqui é o tórax do paciente. O ultrassom entra, passa no ventrículo direito primeiro, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e a órgita. Então, essa válvula aqui que está abrindo e fechando é a válvula órtica e essa aqui é a válvula mitral. Lembra que a gente falou que o elétron estava com uma alteração? Parecia que estava aumentado o átrio esquerdo? Então, a gente tem aqui o tamanho da órgita e o tamanho do átrio esquerdo. O átrio esquerdo é quase três vezes o tamanho da órgita. Normalmente, ele é um para um essa relação. E a válvula mitral, quando ela abre, ela é bem espessa aqui. Quando ela abre, ela não abre totalmente. Ela abre, mas ela faz uma restrição do seu movimento, não deixando com que todo esse fluxo vá até o ventrículo esquerdo. Então, esse é um exame, é uma imagem que sugere muito que tenha aí uma estenose mitral significativa. corroborando com o que a gente estava imaginando, então, um paciente com sintomas, com estenose mitral importante e quadro clínico, como que ela tem, ela precisa fazer um procedimento para desobstruir essa válvula. Então, diurético, ela pode começar a usar. Então, a gente começa um diurético de álce, uma furosemida para poder tirar esse líquido, mas é um paciente que vai ter que ser encaminhada para fazer um tratamento dessa estenose. Senhora Marta, você não tem que tratar esse probleminha da válvula do sopro, tá bom? Do coração. Toma esse medicamento e vai, e esse aqui é um encaminhamento para que a senhora vá lá no hospital e faça o procedimento, tá? Ah, pode deixar, eu vou tomar tudo certinho. Senhora Marta, foi. Pode falar, pode falar. A gente poderia encaminhar ela também para o reumatologista? Poderia, fazer um acompanhamento conjunto, ainda mais que ela tenha esse tipo de sintoma, sim. Lembrar que ela com valvopatia, ela vai ter que fazer tratamento profilático, com antibiótico, ela tem uma valvopatia ativa aí, né? E para ela melhorar os sintomas, ela teria que realmente fazer o tratamento de abertura da válvula, né? Como ela tem no eco, não era uma válvula tão calcificada, optou-se por fazer um procedimento percutâneo de colocar um balão, esse balão é insuflado e a válvula é aberta através desse procedimento. Ela fez o procedimento, senhora Marta, e ela voltou aqui para o nosso consultório para fazer o segmento. como é que a senhora está, senhora Marta? Ah, depois que eu fiz o procedimento, eu melhorei muito, viu? Estou até mais animada. Está sentindo alguma coisa agora? Não, não sinto nada. O cansaço melhorou bastante. Está tomando os medicamentos? Estou sim. Estou tomando todos os medicamentos que você me passou. A gente tinha passado frosemida para ela, né? Então tem que avaliar se ela precisa ainda ou não, né? Muitas vezes o paciente depois que faz a avaloplastia, ele melhora o fluxo e ele não precisa. Aí você pode entrar com medicamentos para aliviar a pressão no ato esquerdo, como beta-bloqueadores, né? E principalmente fazer a profilaxia de novas infecções com antibiótico. Está tendo tosse? Alguma coisa assim? Não, não tive mais tosse daquele jeito. Então, sempre lembrar. Oi? O edema persiste? O edema dela? O edema dela melhorou, viu, doutora? Melhorou o edema. Não ouviu o pulmão. A gente vê se ainda está crepitando. Melhorou bastante, né? O pulmão estava crepitando bastante ali nas bases e agora não está mais. Então, o estenose mitral é uma doença prevalente, principalmente em regiões que têm bastante incidência de febre reumática, valvopatias, reumáticas. É muito importante reconhecer. E aqui vocês tiveram um exemplo de uma paciente. Quais são os sintomas de fazer o paciente, como é que é o exame físico dela e como que a gente consegue fazer investigação diagnóstica. Lógico, a nossa objetiva que era discutir muito mais anamnese, o exame físico do que a gente discutir as condutas, por isso que a gente focou nesse tipo de discussão. já são nove e cinquenta e um. Eu vou encerrar aqui o caso clínico. Agradeço muito a participação dos alunos da Liga pela disposição, pela participação e, professora Denise, estou à disposição de vocês para a gente poder fazer qualquer tipo de discussão. Ótimo. Parabéns, Fabrício, pela apresentação. O chat foi bem movimentado. O pessoal ficou sugerindo perguntas para fazer para os pacientes, depois sugeriram exames, diagnósticos. Eu vou te dizer que você vai ter muito trabalho aí pela frente, porque o que choveu aqui de coisas para você, professora Samira já fez uma proposta para você desenvolver casos na Dermato com ela, professora Aécio disse que não desistiu ainda de ter a plataforma para os nossos alunos. Então, foi bem movimentado. surgiu uma questão da professora Lucia, que é da Escola Paulista de Enfermagem, com a ideia se haveria possibilidade da gente desenvolver casos na plataforma que pudessem ser discutidos de forma multidisciplinar, onde os estudantes de vários cursos pudessem fazer a discussão integrada, cada um, lógico, com a sua vertente, mas integrando as disciplinas e as profissões. e surgiram bastante perguntas também relacionadas mais à parte operacional da plataforma. Então, como esses casos são elaborados antes de ficarem na plataforma? Teve perguntas se era só caso da Cardio, aí eu já respondo que não, porque eu sei que não. Mas eu acho que seria legal você explicar um pouquinho como é que funciona essa questão da plataforma pensando nessa operacionalização mesmo. Tá ok. Em relação à discussão de casos multidisciplinares, sem dúvida, eu acho que a plataforma está aí para isso. Ela tem muitos recursos. Esse desenvolvimento todo é de um grupo nosso, é um grupo brasileiro, então está na nossa mão. É possível colocar novas ferramentas, colocar novos dispositivos, novas discussões ali dentro. E tudo isso depende de a gente realmente conseguir integrar tudo isso. eu acho que o objetivo da plataforma é exatamente esse, é a gente entender que ninguém trabalha sozinho, tentar entender que as disciplinas estão integradas, as profissões estão integradas, e nesse momento não seria diferente. Então, sem dúvida, uma discussão integrada com alunos, por exemplo, de várias disciplinas e várias profissões e vários cursos seria muito útil e a plataforma se presta a isso. em relação ao desenvolvimento dos casos, existe uma sequência que a gente desenvolveu, essa é uma plataforma que a gente está desenvolvendo há quatro anos, então ela foi muito trabalho para ela chegar, isso que vocês estão vendo hoje, ela já foi muito diferente e realmente esse resultado que vocês estão vendo hoje já é uma evolução muito grande da plataforma. O que a gente faz atualmente é definir com as universidades parceiras, quais casos para ela aquilo é um caso interessante, é um caso importante para o currículo dela, a gente avalia internamente se faz sentido para as demais universidades e a partir daí a gente começa o desenvolvimento, a gente tem para cada especialidade nós temos um editor de especialidade, então, eu sou cardiologista, mas a gente tem um editor da cardiologia, por exemplo, que vê os casos da cardio, eu tenho um editor da obstetrícia, eu tenho um editor da pediatria, eu tenho um de cada especialidade e essas pessoas elas vão trazendo para a gente a demanda e os casos são redigidos, a partir daí existe uma sequência de gravação e é um trabalho bem diferente assim, viu Denise, porque é bem fora do que a gente está acostumado a fazer e é muito legal a gente ver o resultado porque o resultado é exatamente o que eu vejo no meu consultório, é uma paciente como essa que fala desse jeito com essas dúvidas que ela perguntou o que a senhora tem? Ah, eu tenho cansaço, mas é falta de ar ou é cansaço? Ah, é cansaço, não é bem falta de ar, é cansar, então são desafios que a gente não conseguiria trazer, por exemplo, numa simulação com um desenho, com um avatar, né? Então a gente está começando a fazer alguns casos de psiquiatria agora e isso também é muito interessante porque na psiquiatria como é que você vai colocar em um desenho aquela emoção? Então isso chama muita atenção e esse que é o grande diferencial da plataforma são pessoas. Então são pessoas cuidando de pessoas e imagina que se eu tivesse que agora em um outro grupo e ela fosse uma atriz simulada, ela teria que fazer a mesma coisa de novo e a mesma coisa de novo e a mesma coisa de novo. Com certeza não seria a mesma coisa todas as vezes, né? E a plataforma eu consigo oferecer isso para o aluno agora que eles viram o caso, eles vão poder acessar em casa e esse grupo todo aqui vai acessar em casa e eles vão poder escutar de novo com mais cuidado, eles vão passar por questões e eu enquanto professor consigo avaliar tudo o que eles estão fazendo aí na plataforma. Não sei se era essa pergunta. Não, era isso mesmo. E agora a gente ainda tem mais alguns minutinhos queria abrir para os alunos falarem, né? Como é que foi a experiência ou o que que se sentiram? Surgiram algumas questões também relacionadas à preocupação de que o uso da plataforma não seja para substituir o contato do aluno com o paciente. Eu acho que você deixou claro na apresentação que a ideia não é essa. Na verdade é agregar e ter uma oportunidade para que todos tenham do ambulatório, dos consultórios não teriam essa oportunidade. Então, eu queria perguntar para os meninos que participaram. Como é que foi? O que acharam? Como que foi essa experiência para vocês? A experiência foi... Pode falar, Rafa. Eu achei muito interessante porque a gente aqui na Escola Paris a gente não tem tanto acesso a essa tecnologia e isso para mim é uma tecnologia assim, absurda. Foi muito legal. Parabéns, Rafa. Eu também achei muito interessante. Os áudios da ausculta são muito bons e dá para aprender bem mais quando a gente realmente vê o paciente no caso, o ator do que quando a gente só lê o caso, por exemplo. Eu acho que é bem interessante esse tipo de plataforma. O que chama atenção também, Denise e a gente sente desculpa, Stephanie só um segundinho é a vontade que eles têm de falar e participar do caso, né? Quando a gente apresenta um caso normalmente fica todo mundo meio time e tal mas quando é um paciente parece que eles querem saber o que está acontecendo e gera uma interação diferente, assim, né? Stephanie, desculpa se eu ia falar. Não, tudo bem. Era muito isso que eu ia falar também. Isso não vai substituir realmente o contato com o paciente mas isso ajuda muito com relação ao visual. A gente precisa ter a gente precisa ver o paciente saber como que ele está e a gente não vai estar sempre podendo ir no hospital ver o paciente. essa plataforma eu posso usar em casa por exemplo estudando então isso permite com que eu aprenda mais quais perguntinhas fazer para direcionar o caso para depois para me preparar melhor para depois entrar em contato com o paciente. Isso foi o que eu achei assim muito, muito bom nessa plataforma parabéns. Eu gostei bastante dessa plataforma porque é em relação à simulação que a gente tem na faculdade com os bonecos às vezes você olha para o boneco mas não sabe o que falar para ele porque realmente ele não está apresentando nada então se você vê realmente um paciente mesmo sendo um autor é uma pessoa que tem reações que fala direito o que está sentindo e a gente pode interagir melhor porque uma pessoa não é um boneco você sabe que a outra pessoa vai estar falando achei bem legal essa experiência gostei muito professor, parabéns. E muito da demanda que veio do paciente 360 foi essa porque a gente tinha casos clínicos que a gente fazia em manequim de insuficiência cardíaca por exemplo ou de infarto e aí ficava o instrutor ah, que você sente? Ah, eu sinto dor no peito vamos ver o que lá então o instrutor ficava meio fazendo aquela coisa por trás que não é um paciente não é um paciente então no paciente crônico a gente não tinha nada para utilizar e é o paciente que a gente mais precisa ver porque é o que a gente mais vai ver a gente vai ver paciente de urgência? vai mas o crônico é o que a gente mais vai ver então muito disso que a Beliza colocou é o mesmo de onde veio o gás para a gente poder fazer e a demanda e a lacuna que a gente via na simulação professor eu ia falar que eu fiquei bastante impressionado com o leque de respostas que os pacientes podem dar então de fato quando a gente perguntou é cansaço ou é falta de ar? eu falava não é cansaço não é falta de ar então a gente até eu fiquei impressionado com essa gama de respostas eu acho que a experiência é bem benéfica principalmente nesse momento que a gente está vivendo foi uma experiência bem bacana eu acho para o nosso aprendizado pessoal infelizmente deu nosso horário passou bem rapidinho esse fim de congresso mas eu agradeço a participação de todos vocês agradeço o Fabrício acho que foi uma sessão que fecha com chave de ouro o nosso congresso então muito obrigada e boa noite para todo mundo que está em casa assistindo a gente obrigada tchau